Suplementação de qualidade é na Max Titanes Suplementos. Utilize o cupom SM e tenha aquele desconto especial. Link na descrição. E hoje é dia? Que dia é hoje? 11. Tá terminando em 2023. Como foi esse ano pra você? Esse ano foi bom pra caramba, cara. Mas se você estivesse no dia 11 de 22, você ia falar que foi bom pra caramba. Dia 11 de 21, ia falar que foi bom pra caramba. Quando eu acho que foi bom pra caramba, veio um ano melhor, cara. Aí sabe o que eu descobri? Renato Cariani, ele respondeu sobre e ele fez várias observações. Lembrando, se você quer assistir esse podcast completo, o link está na descrição. A gente tá gravando esse vídeo hoje é dia? Que dia é hoje? 11. Tá terminando em 2023. Como foi esse ano pra você? Esse ano foi bom pra caramba, cara. Mas se você estivesse no dia 11 de 22, você ia falar que foi bom pra caramba. Dia 11 de 21, ia falar que foi bom pra caramba. Quando eu acho que foi bom pra caramba, veio um ano melhor, cara. Aí sabe o que eu descobri? Eu tava falando esses dias pro meu amigo. Eu falei, olha... Todo mês de dezembro, eu tenho o hábito de falar, cara, esse ano foi o melhor ano da minha vida. Só que eu tô nesse hábito, eu falei, desde 2008. Você faz desde... Desde 2008 que eu venho numa crescente. Exatamente. Desde 2008. Eu juro pra você. Desde 2008. Eu venho nessa mesma frase. Aí, eu falo, você sabe qual é o grande segredo pra isso? É ter um baita exercício de gratidão. É você ter um exercício de gratidão tremenda. Porque quando você tem muita gratidão ali, você consegue, às vezes, até enxergar o aprendizado na derrota. Entendi. Esse ano, por exemplo, no começo do ano, eu comecei o ano desfazendo uma sociedade de uma marca que eu fiquei muito, que eu trabalhei muito, que eu me dediquei muito pra desenvolver. Uma marca. Aí, por diferenças com o meu sócio, eu deixei essa marca de lado. Sim. Falei assim... Tudo bem. Tó. Sua. Pode ficar. E, pois aí, eu fui lá e caiu ali uma oportunidade no meu colo de desenvolver uma nova marca com o maior grupo de academias da América Latina. E uma marca que viraram e falaram assim, ó, 100% do seu jeito, 100% do que você achar. Você vai ter liberdade pra escolher a máquina, as máquinas e equipamentos que você quiser. Então, cara, ficou muito melhor pra mim. Foi muito melhor, porque eu tive a oportunidade de fazer algo muito mais dentro daquilo que eu sonhava do que tudo. Então, cara, é só chegar no final do ano e agradecer pra caramba. Porque no final das contas, você treina pra ter muito mais foco pras coisas boas do que aconteceram também. Não significa que em 2008 a gente tá falando pra 2023, a gente tá falando de 15 anos. 15 anos, cara. 15 anos. Então, obviamente, teve muita bucha ali. Sim. Mas o seu foco na coisa boa do ano é o que faz você ter essa percepção de... Exatamente. Esse ano foi educado. E aí você olha o indicador. Pô, os indicadores há 15 anos aumentam, crescem. Pô, se os indicadores há 15 anos aumentam, crescem. Num país que é uma eterna montanha russa, que às vezes a economia tá lá em cima, às vezes a economia tá lá embaixo, às vezes a especulação tá lá em cima, às vezes os problemas tá lá embaixo. Então, cara, tá bom demais. Tá bom demais. Eu acho que o marketing digital hoje é uma realidade. E o empresário de sucesso não pode mais fechar os olhos pra isso. É ingenuidade a pessoa olhar para as redes sociais como ferramentas que lhe tomam apenas o seu tempo, que não lhe trarão resultados, ou que só serve pra entreter pessoas que não tem o que fazer. O português, claro, é assim, se alguém que tá ouvindo a gente, se a pessoa não... Tem preconceito com isso. Ou se ela não fatura nada pelas redes sociais, ela tá errada. Cara, tá deixando muito dinheiro na mesa. De qualquer segmento. Principalmente B2C. Tá. Principalmente. Cara, como é que hoje você não fala com o seu consumidor, que é um consumidor final, sem rede social? Primeiro que pra você falar com essa pessoa, você tá gastando muito dinheiro. Muito dinheiro através de outras redes, outras mídias. Segundo, mesmo gastando muito dinheiro, você tá deixando dinheiro na mesa. Tá deixando dinheiro na mesa. Então, é isso. O que você acha que é a tua maior... Ah, pode falar. E influência. Hoje, sai na frente quem gera influência no seu nicho, no seu mercado. E influência você constrói. Você não impõe, né? Não dá pra dizer, ah, agora eu sou influente. Tá aqui, ó, tanto dinheiro. Não, você vai construindo. Cara, aquela foto. Fala muito. Qual foto? Neymar e Virginia juntos. Cara, pensa num mercado tradicional, mercado cosmético. Cara com medo, né? Não, não. Eu vim de um mercado... Mercado cosmético tem. Eu vi, você viu, você viu. Mercado cosmético sendo vendido de porta em porta em casa. Sim. Mercado cosmético crescendo na farmácia e hoje sendo um dos principais faturamentos da farmácia. Olha o tamanho do share que tem. Dentro de uma farmácia é a parte de cosmético. Exato. E aí você vê uma moça jovem com perfil de empreendedorismo absurdo, fazendo lançamentos de 20, 25 milhões por lançamento exclusivamente com influência. Só com influência. Cadê as lojas físicas? Cadê as lojas físicas e todo o investimento nela? Cadê a equipe de representantes espalhados em todos os bairros, batendo de porta em porta? Nada disso. Aí você vê uma moça em curto período de tempo, derrubando às vezes anos e anos de um trabalho tradicional de empresas tradicionais. Influência. Influência. Agora o que ela vai fazer quando ela encosta do lado de um dos maiores perfis de Instagram do planeta? Não dá nem pra imaginar. Tem alguma aposta? Mas se eu fosse da indústria cosmética concorrente dela... Tem alguma aposta? Eu vou. Mas se eu fosse concorrente da indústria cosmética dela, eu tava com as pernas tremendo. Meu Deus, o que essa menina vai aprontar agora? Eu acho... Porque o público dela é 100% feminino, né? Sim. O público que eu falo, público consumidor dos produtos dela. Eu acho que ela vai lançar uma linha masculina cosmética. Hum... É uma oposta. Entendendo que... A We Blue. É. Vai saber. Sim. Meu, a gente não tá falando de qualquer pessoa. Nós estamos falando de um dos homens mais influentes do mundo. Do Brasil, com certeza. Exatamente. E assim... Quer você goste ou não... Querendo você goste ou não do Neymar, meu amigo... Número, número. Olhando o número. 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 Se ele vestiu um óculos, esquece. No outro dia o óculos é top 10 de vendas aí no mundo. Vestiu uma camisa, tá todo mundo lá pedindo. Acabou. Eu acho que hoje ele tem mais relevância como influenciador do que como jogador. Hoje sim. Eu acho. É, na verdade... Isso é até a frase do Flávio. Ele falou assim... Essa jogada que fez com o Messi, a MLS dos Estados Unidos, contratou um influenciador que joga bola. Afinal de contas, a Liga inteira tá pagando uma parte do salário dele. Ah, qual foi... Não sei... Esqueci qual foi o país que o Neymar foi. O Neymar foi para os Emirados. É. Contratou um influenciador que joga bola. Boa. Cara, eu tô levando o Neymar para os Emirados para que o mundo veja o nosso futebol. Exato. Entende? É o influenciador. Esse jogo de influência... Porque tem dois jogos. O de influência e depois relevância. Que é uma coisa é você conseguir influência. Outra coisa é você se manter relevante. Por exemplo, dentro do nosso caso, dentro do nosso nicho, né? Você fitness, eu vendas. O meu trabalho não é só para sempre aumentar a influência. Mas é manter a relevância. O que você sempre faz para manter essa relevância? Para não deixar o cariano... Porque eu acho que você já viu muitas pessoas no meio fitness crescer e subir. Sim. Aí você fala, nossa, cadê aquele cara? Eu sumi, né, cara? O que faz uma pessoa sumir? Na sua opinião. Quando a pessoa... Bom, três coisas. Depende do tamanho. Eu acho que... Micro influenciador, grande. Mas vamos falar de sumir. Tá. Por exemplo. Que às vezes é uma percepção. Às vezes nem sumiu. A pessoa tá lá, mas entre aspas, sumiu. Tá. Vamos pensar na música. Tá. Todo carnaval tem o hit do carnaval, não tem? Tem. Quantos hits de carnaval que estouraram, que o Brasil inteiro cantou e depois nunca mais ouviu falar? Então, tem cara que acerta uma na veia. Esse cara, ele precisa, quando ele acerta ali na crista da onda, ele tem que ter um repertório que sustente essa crista da onda. Pô, estourei uma música. Pá. Virou o hit do carnaval. Cara, eu tenho que ter uma série de outras músicas pra eu me sustentar nessa alta e trazer esse público não por uma música, mas por um artista. Eu acho que o influenciador é a mesma coisa. Às vezes o influenciador, ele acerta em cheio, por exemplo, uma frase, uma... Ele acerta um... Ele vira um hit ali, por exemplo. Pá. Por exemplo, às vezes ele fez um vídeo no TikTok que viralizou e que todo mundo tá conversando, tudo tal, que ele pum... Ele tem que ter um repertório de material, né? Ele tem que ter um conteúdo. A palavra dói, mas essa é a... Ele tem que ter um conteúdo que permita que ele saia desse vídeo apenas e que construa uma personalidade pra ele. Senão ele vai ser aquele eterno cara do vídeo. Sim. Mas você conhece pessoas boas que sumiram também? Pessoas com conteúdo que sumiram também? Não. Com conteúdo não. Tá. Não no nosso segmento. Se ele teve a oportunidade... Eu conheço muita gente boa que não tem audiência. Eu olho e falo assim... Meu, esse cara é muito bom, cara. A audiência dele é incompatível com a qualidade e o quanto esse cara é bom. Mas... Eu nunca conheci um cara que pum, estourou e ele é um baita de um conteúdo e depois caiu. Ao menos que ele deixou. Porque aí tem que entregar, né? Sim. Você foi displicente com consistência. É isso. É que a relevância é a seguinte. A internet também tem um detalhe. Ela pode dar palco pra todo mundo. Sim. Dá palco pra todo mundo. E às vezes ela dá palco pra uma pessoa que não é um grande... Vamos dizer assim... Uma grande relevância dentro do seu nicho. Tá. Quando você tem consistência, mas você também tem qualidade, quando você tem materialidade naquilo que você faz, é muito mais fácil você conseguir relevância. Agora, se você não tem essa consistência, né? De... Como é que eu falo? Técnica. Vamos dizer assim. Eu vou dar um exemplo, por exemplo. Por isso a importância da galera ficar no nicho dela, na zona de talento. Digamos que o Caio fosse um cara muito bom pra falar, um cara comunicador, um cara eloquente, e que os vídeos motivacionais dele eram muito bons, mas ele representa o mercado de vendas e ele estourava. Puf, ele estourou. Aí começa o olhar pra você. Aí você começa a fazer lives, a fazer vídeos no YouTube, fazer isso, mas você fala... Nossa, mas esse cara só fala besteira, ele não tem nada, ele não entende nada, ele não conhece nada. Porque você realmente não tem a parte técnica. Talvez você não seja capaz de sustentar aquela audiência que veio de um viral. Eu tô falando isso quando você participa de um mercado de relevância, o mercado mais técnico. Porque se você é um humorista, isso já não muda, né? Sim. Porque nós não podemos esquecer que isso aqui é uma ferramenta de entretenimento, tá? Relevância é um conceito muito subjetivo. Sim. O que seria relevância? Um cara ser um ótimo humorista é relevante. Ele pode estourar com uma única piada, quando ele começar a reproduzir os vídeos dele lá, ele era só de uma piada. Não, mas isso é uma tochada. Relevância é muito mais associada, obviamente, você cumprir os quesitos básicos, que é consistência, você se manter ali presente, tal, tal, mas você... Tem que ter qualidade técnica. A qualidade técnica e você evoluir junto com a sua audiência. Evoluir junto. Você tá crescendo junto. Isso é legal quando você cresce, quando você cresce junto com a turma. Eu gosto muito porque... E não apelar, né? Por exemplo, a audiência, ela oscila. Lembra que eu te falei? Vai haver um momento que minha audiência vai cair. Talvez não tanto. Nunca tive um problema de cair assim pra níveis assustadores, mas ele... Por exemplo, hoje eu tô batendo lá 60, 70 milhões de views. Talvez daqui a pouco eu bata 20. Sim. Isso vai acontecer. E eu tô preparado pra isso. Porque faz muito tempo que eu faço isso, eu sei que isso vai acontecer. Importante é, quando bater os 20, eu preciso ser criativo e trazer algo que a minha audiência curta. Eu não preciso apelar. Porque se eu começar a apelar, tipo, ah, vou começar a fazer vídeo criticando os outros. Porque isso é audiência, né? Treta. Sim. Pega você e faz um vídeo assim, ó. Danda real sobre Renato Cariani. Ou qualquer outra pessoa. Ixi, cara, você vai bater um monte de visualização nesse vídeo. Sim. Porque a galera adora treta. Só que esse tipo de visualização, tô dando o exemplo da treta, você fazer qualquer outra coisa, que fira quem você sempre foi, cara, isso é uma faca de dois gumes poderosíssima. Porque você tem uma audiência inicial, mas ela não é uma audiência verdadeira. Porque não é praquilo que você realmente tem como propósito. Não adianta. Imagina, eu sempre falo sobre saúde, bem-estar, sobre empreendedorismo, sobre a pessoa, sobre sucesso, sobre marketing, sobre performance e tal. Aí as minhas visualizações estão baixas. Aí o ciclo, caramba, cara, tá batendo 50 milhões, agora tô batendo 10 milhões de visualizações, meu Deus. Ah, então eu vou fazer vídeos reagindo a mulheres peladas, fazendo piadas sobre isso. Vou começar a criticar as outras pessoas, vou fazer vídeo hateando a galera. Cara, mas é isso que me representa? Não. Então vai me dar uma audiência no começo, mas essa audiência mesmo depois eu me engolir. Sim. Quem cresce em cima de haters, os próprios haters depois moem a pessoa. Eu acredito muito nisso também. Energia que se atrai e tal. É, tudo isso. Então tem que ter paciência. Uma hora minhas visualizações vão baixar. E aí cabe a mim, principalmente, e toda a galera que tá comigo, a minha equipe, em pensar ali, trabalhar alternativas pra construir audiência. Porque a audiência é muito importante, Caio. Se você está dentro do universo, principalmente do YouTube, você precisa se dedicar à tua audiência. Tem que bater visualização. Tem que dar visualização. E como que você faz pra nunca perder o cheiro de rua? Eu faço, você sabe, essa conexão pra ponta. Como que você faz? Você é o cara, por exemplo, que, cara, toda hora você tá treinando com a galera, indo lá na ponta. Eu vejo você conversando muito com as pessoas. Converso muito com as pessoas. E você chega, pergunta, você olha. E aí? Me conta, né? Eu pergunto. Sabe o que eu faço? Eu pergunto pras pessoas o que elas estão achando no canal. Eu vejo muito os comentários dos meus vídeos. Analiso muito os comentários. Entendo se a galera tá curtindo, se tá cumprindo o propósito. Eu falo que todos os meus vídeos, ele tem que cumprir pelo menos um propósito. Que é motivar, inspirar ou ensinar. Porque senão você saiu todo mundo do fitness. Não é verdade? Não é verdade. Por exemplo, você vai encontrar em vídeos no meu canal, por exemplo, no canal da Max, eu indo comer uma feijoada com o Júlio, por exemplo. É um vídeo totalmente de entretenimento. O Júlio brincando comigo, porque eu não sou um cara de comer feijoada e eu, Júlio... Então a gente ali comendo, fazendo... É um vídeo só 100% divertido. Mas é um vídeo que eu vou entregar num sábado, por exemplo. Porque a galera não tá afim de aprender nada. Mas, na maioria dos vídeos, eu preciso cumprir um dos três requisitos. Inspirar. Um projeto como o do Serjão, do Igor, do Danilo. Inspirar pessoas a mudar de estilo de vida. Motivar. Quando a pessoa tá lá desanimada, pô, vou assistir um vídeo do Cariano pra me motivar pro treino. Hoje eu tô com preguiça, posso assistir os vídeos do Cariano. Caramba, vou treinar. Meu pré-treino. E ensinar. Poxa, preciso aprender como é que se toma pré-treino. Já sei. Renato Cariani, como tomar pré-treino. YouTube. Ah, ensinar. Inspirar, motivar ou ensinar. Exatamente. Se você bater os três, cara, é sucesso. Aí é golaço. Aí é golaço. Aí é golaço. Aí é golaço.